Muita gente tem perguntado pra mim sobre a espada de São Jorge Até uma pessoa chegou e falou assim, mas ela não é venenosa? Lembrar aquele ditado popular que diz A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, é o cuidado Essa espada de São Jorge que eu estou mostrando aqui, algumas pessoas chamam de rabo de onço Ela é verdinha, aqui não tem a beiradinha amarela Ela é uma espada cuja fita energética dela abre os portais etéreos da nossa existência Quais são esses portais etéreos da nossa existência? É a aproximação do casal, a relação sexual propriamente dita O processo de fecundação, desenvolvimento do feto, o nascimento Aí quando nasce o primeiro dentinho, quando a criança anda, quando a criança começa a falar Quando ela vai pro prézinho, quando ela vai pra escola Cada fase dessa é como se fosse uma porteira invisível que a gente tem que estar ultrapassando Depois vai pra pré-primária, a primeira infância, a segunda infância A adolescência, a juventude, a idade adulta A virilidade, a melhor idade, o grupo de risco, a doença e a morte São os portais etéreos aí da nossa alma Todo ser humano passa por esses portais Algumas pessoas, é claro, pulam etapas Por isso morrem crianças, morrem jovens, morrem tal Mas a tendência natural do ser é ela nascer, crescer, ficar velho, ficar doente, morrer Então esses portais etéreos são portais imaginários Que a gente não tá vendo, mas que eles existem E que a gente vai ultrapassando essas fronteiras aí No decorrer da nossa existência Paralelo aos portais da alma, que foram esses que eu falei Existem os portais etéreos do nosso dia a dia Que é quando a gente vai pra escola, muda de escola Quando a gente vai pro primeiro emprego Quando a gente tem que fazer vestibular Quando a gente começa a trabalhar Quando a gente tem que mudar de emprego Quando a gente casa, quando a gente separa Quando casa de novo São portais aí, etéreos Voltada pra nossa vida, pro nosso cotidiano Nenhum ser humano vive feito uma pedra Que não passou por essas etapas Então nessas etapas É muito importante Que a gente esteja com a nossa cabeça tranquila Que a nossa mente seja serena Que os nossos pensamentos sejam calmos Que a gente deite na cama e durma Maravilhosamente bem Que a gente acorde amanhã cheio de disposição Pra encarar esses desafios todos Com a naturalidade necessária Então, a espada de São Jorge O fito energético da espada de São Jorge É a abertura dos caminhos etéreos Da nossa alma E da nossa vida física Como que você toma Esse cuidado Com a espada de São Jorge Pode fazer um banho diretamente com a espada Você tem a espada lá no seu quintal No seu jardim lá E quer fazer um banho Para ver se eu estou falando Uma coisa assim real Aí você pega a espada Aí você pega a espada Corta ela em pequenos pedacinhos Cozinha por 30, 40 minutos Esfria Coa Vai tomar o banho E lava a cabeça Lava o corpo todo Com esse banho Feito Diretamente com a espada Mas como a grande maioria Milhões de pessoas Não tem acesso A ter o pezinho da espada de São Jorge Na sua casa Que nós desenvolvemos aqui O Champonete da espada de São Jorge Tá? A primeira sensação Que você toma o banho É sono Então você tomar o banho Com ele Você vai dormir Relaxar E amanhã Quando você acordar Você vai ter aquela sensação Que o sono Foi extremamente Reconfortante E que melhorou Todas as suas condições Orgânicas Abriu-se Os caminhos Vamos dizer assim E o uso Com uma certa frequência Vai fazendo com que A gente evolua E equilibre Todas as nossas emoções As nossas ações Os nossos medos E as nossas inseguranças Para você Que está Nos assistindo Este é O Champonete E esta é A espada de São Jorge Nós entregamos Pelos meios De De transporte Pelo correio Nós entregamos Até você Você que quer O nosso produto Pode estar solicitando Pelas redes E A gente manda Para você Quem tem problema Com Vício Pessoas Que é Tóxico Dependente Pessoas Que é Viciado Em jogo Viciado Em bebida Viciado Inúmeras situações De vício Até de internet De Tudo que é demais Não é bom Ele vai Equilibrar As emoções Para que a pessoa Encare Todas as situações Da vida Sempre com muita Tranquilidade Com muita serenidade Melhorando assim A sua qualidade de vida Então você Que está aí Precisando Arrumar um novo emprego Se libertar De algumas coisas Dolorosas Que carrega na alma E Lembranças Da infância Que te Assusta Medos Que te puseram Situações Que parecem Sem solução Tome banho Com o champonete Da espada De São Jorge Tá bom Aí a pessoa Pergunta assim Pra mim Mas eu posso Lavar a cabeça Com isso Mas a cabeça Não é melhor Não pôr É justamente Pela cabeça Que a gente pensa Então é a cabeça Que tem que ser tratada Pode lavar a cabeça Pode lavar o cabelo Pode lavar a nuca Pode lavar as pernas Pode lavar os braços Pode lavar o corpo todo E resolver o seu problema Você que gostou desse vídeo Compartilhe Bate o sininho Participe Dos nossos cursos Transformando Do seu jardim Numa farmácia De ervas Medicinais De ervas Helос Vitor Do seu jardim Obrigado.